Criada em 2017, a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Lauro de Freitas tem como objetivo garantir e fiscalizar os direitos das mulheres da cidade. Em virtude do rompimento entre a prefeita Moema Gramacho e a ex-vice-prefeita Mirella Macedo, alguns cargos foram exonerados na cidade e a Secretaria está sem comando desde maio. Bárbara Chaves comandava a Secretaria de Política para as Mulheres, mas sendo correligionária da deputada, decidiu deixar a pasta. Além dela, cerca de 30 pessoas ligadas à ex-vice-prefeita foram exoneradas da prefeitura com o Erasmo Alves de Moura, ex-secretário municipal da saúde.